Gustavo Neves, se inscreva no meu canal do YouTube, Instagram e também Facebook, Gustavo Neves Acordeão. Hoje eu tô com essa sanfoninha aqui, só não tem tamanho, só ela tem. Segura, chora sanfona! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 YouTube, Gustavo Neves Acordeão e também no Instagram, Gustavo Neves Acordeão. Contato pra show 3499224-4167. Hoje eu gravei um vídeo aqui na Lagoa do Barreiro, com essa sanfona aqui, 32 baixos, comprei do grande amigo meu, Badu de Uberaba, já tinha uns anos já que eu tava de olho nela e agora deu certo, mudei pra afinação Muzete e ela também vai me acompanhar nos shows aí afora. Aquele abraço pra vocês, hein? Chora sanfona! O cameraman foi o William Silva, oficial. É nóis, rapaz! E conta o negócio aí, qual que foi a maior dificuldade de gravar esse vídeo? Borrachudo, e aqui tinha menino do céu! Nossa senhora da Badia! 25 tentativas! Rapaz do céu! E as tentativas também, né? Um abraço! Um abraço!